Todos corações, eu de tops produções Stop! Tô comba do bosta, já Também tô estunelasta, já Fala, já Fala, já Tô americano, já Mais fresco do que o gelo, já Estou limado no estrangeiro, já Fala, já Fala, já Tem ilusão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Hum, hum, hum